Oi, pessoal! Estão conseguindo me ver aqui no meio do Vucu Vucu que tá aqui essa casa? Tô dando uma limpezinha aqui debaixo da minha cama. Essa minha cama aqui é uma cama baú. Gente, ela é maravilhosa pra poder guardar um monte de tranqueira que a gente usa uma vez por ano. Pra vocês terem ideia, esse lado de cá é onde eu guardo a minha árvore de Natal, que é bem grande. E por ela ter aqui essa divisória, eu aproveito pra esse lado aqui guardar roupa de cama. Aqui tem algumas embalagens, alguns itens de Natal que eu não usei esse ano. Dentro dessa mala aqui tem alguns uniformes do Vitor que ele usa também eventualmente, que também fica ali onde fica a árvore de Natal. E aqui na sala eu já tirei tudo ali de baixo já pra poder dobrar, né, organizar direitinho. Ali embaixo fica algumas almofadas, né, capas de almofada, cobertor, fronha, que também tem alguns itens e eu nem comentei com vocês não, mas agora já é rotina da tarde, tá? Eu já almocei, já cuidei da roupa, inclusive coloquei roupa no varal e tive que correr pra tirar porque começou a chover agora à tarde. Então agora já são umas duas e pouquinha, mas o tempo aqui fora já tá bem fechadinho. Já passei um pano aqui também, passei só um pano, não passei nenhum tipo de produto não, porque aqui não tem cheiro de mofo, não tem nada. Então foi só mesmo pra poder, né, manter aí sem poeira. E agora já vou organizar tudo aqui, mas a faxina do quarto, gente, eu não vou dar hoje. Hoje mesmo foi só pra poder adiantar aqui, desapegar de algumas coisas. Olha o tanto de coisa, gente, que cabe nessa cama baú. Nossa, é uma dica boa pra você que tá montando a sua casa ou quer trocar a sua cama. Faz uma forcinha, paga um pouquinho mais caro e compra uma cama baú, porque é o que tem de melhor, tá? Cabe muita tranqueira aqui dentro. Aqui ainda ficou um espaço, mas é porque minha árvore de Natal vai entrar aqui em janeiro, então já nem ocupei ali por conta disso. Vitor chegou agora por aqui, eu pedi ele pra poder passar no mercadinho aqui, só pra poder comprar algumas coisinhas que eu tô precisando aqui em casa, tá? Um pouquinho de fruta. Aqui no meu bairro, gente, não tem opções muito boas, não. Então tem que ser um pouquinho de cada coisa, só pra gente manter ali, ó, a fruteira que já tá quase ficando peladinha, né? Então aqui tem maçã, mamão, temos aqui cebola roxa, cebola comum, goiaba, cenoura, tomate, alguns pimentões, aqui eu tenho alface roxa e tenho aqui também, ó, couve-flor, que eu vou fazer ela no forno com especiarias, fica uma delícia. Inclusive você pode usar a folha, tá? Da couve-flor, você pode fazer ela refogada, igual faz couve. Tem bastante benefícios, gente. A gente é rica em fibra, favorece emagrecimento, né, porque auxilia aí na saciedade. Então você pode aproveitar toda aí a couve-flor. Tudo aquilo que nós vamos comer cru, igual maçã, goiaba, é, isso aqui também, ó, eu vou fazer vinagrete. Tudo aquilo que a gente come cru, a gente tira a sujidade aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Passei aqui numa água com sabão. E agora eu venho e esfrego aqui pra poder tirar tudo quanto é sujidade, né? Alguns micro-organismos, gente, até consegue sair assim também, tá? Aí eu venho, passo uma água, isso aqui eu passo em um por um. Você piscou e eu já lavei todos os meus vegetais aqui. Aqui, como eu trabalho com cardápio, eu compro no mercado só aquilo que tá no meu cardápio e eu já sei até pra qual o objetivo que eu vou usar o alimento. Então, eu já sei, por exemplo, que a minha couve-flor eu vou levar ela ao forno, então eu não preciso higienizar ela com água clorada. É, tomatinho, eu já sei que eu vou comer ele cru, maçã, goiaba, cenoura, já sei que tudo isso que tá aqui no meu bol eu vou comer cru. Então, eu preciso higienizar com água clorada. Aqui é o mamão, que eu tô esperando ele secar pra poder guardar. E aqui, né, são as folhas que também vai entrar aqui pra poder ser higienizada. Aí, como que eu faço? Eu vou adicionar aqui a água. Eu tô usando um cloro, gente, que é próprio pra alimento. Sempre vai tá escrito aqui atrás se ele é próprio pra alimento ou não. Uma vez eu usei uma marca que levava um tempo de 30 minutos pra poder higienizar os vegetais. Esse daqui, ó, já olhando aqui eu sei que é 10. Então, o que que eu faço? Eu coloco uma colher de sofa, que geralmente é uma tampinha dessa daqui quase cheia, ó. Pra cada um litro de água. Essa quantidade que você vai colocar aqui na sua água, o tempo, tudo isso tem que ser respeitado, tá bom? E agora eu já sei, né, já diluiu aqui a minha água sanitária. Ó. E agora, gente, eu vou tentar colocar aqui essas folhas, inversa aqui, pra poder aproveitar essa água, porque senão eu vou ter que trocar. Ó, tudo isso aqui eu vou comer cru. E aí eu vou colocar aqui o prato, só pra poder ficar tudo mergulhado, fazer tipo um pezinho. E agora eu vou deixar aqui 10 minutos. Já se passar uns 10 minutos. Passar uma água em folha por folha, pra poder tirar esses vestígios, né, de cloro. Passei a folha aqui nessa centrífuga, que eu tenho ela, gente, há bastante tempo. Essa centrífuga aqui é desde a época da minha faculdade. Ela já deve ter aí uns 10 anos, então hoje eu já nem sei mais onde eu comprei. E coloquei, ó, tudo num saquinho, que depois é muito mais prático, né, na hora que a gente for utilizar. E higienizei aqui também esse potinho, ó, porque aí eu já voltei com o tomate pra cá e agora eu vou levar todo mundo ali pra geladeira. Comecei aqui a lavar o meu banheiro, preparei aqui uma água com pinotropi, pra poder desinfetar aqui o meu banheiro. O pinotropi, ele faz a mesma função da água sanitária, né, ele desinfeta. Mostrei pra vocês ali como que eu faço a higienização ali das verduras, né, das frutas aqui em casa. Mas já tem um vídeo aqui no canal, gente, onde eu mostro pra vocês como você faz pra armazenar aí na sua casa pro seu vegetal durar mais tempo. Alguns vegetais, igual a banana ou abacate, possuem gás etnelo, que faz com que o quê? Mesmo depois de colhida, eles continuem amadurando, né, eles continuem a amadurecer. E dependendo de como você armazena ele aí na sua casa, esse amadurecimento pode ser mais rápido ou mais devagar. E isso ainda pode interferir o amadurecimento de outros vegetais caso você guarde ele perto. Então, nesse vídeo eu explico tudo direitinho, é o conteúdo bem legal mesmo. Banheiro todo esfregado, agora eu vou deixar aqui de molho. Geralmente o pinotropi, gente, eu amo cheirinho de pinotropi. Ele faz efeito em 10 minutos, então é mais ou menos esse tempo mesmo que eu deixo aqui o produto agindo. Já temos aqui um banheiro limpinho e cheirosinho pra uso. Já escureceu por aqui, até que escureceu cedo. E eu vou ali pra minha cozinha agora pra poder preparar um lanche pra gente. Hoje eu quero que todo mundo aqui em casa, na verdade eu já experimentei, né, mas eu quero que Vitor e Duda experimente um hambúrguer vegetariano. Eu andei assistindo alguns documentários, né, um deles chama A Carne é Fraca e o outro, qual que é o nome, Duda? Cospirance. É, eu vou deixar o nome deles aqui embaixo, ó, passando na tela. São documentários, gente, muito interessantes que a gente aprende muito. E eu lembro que o último que eu assisti, né, que foi o A Carne é Fraca, o Vitor disse assim que... Como é que é, amor? O que você falou? Que a carne não fazia falta, que a gente poderia estar colocando ela no cardápio, é... Substituindo ela do cardápio, não era isso? E eu nesse dia ainda falei com ele, falei, amor, mudar comportamento alimentar assim é difícil, né, a gente tem que ir caminhando assim aos pouquinhos. E eu até brinquei com ele, falei, um dia eu vou fazer um hambúrguer vegetariano só pra você poder ver como que é comer um sanduíche que a gente tá acostumada a comer com carne, sem a carne. Então esse dia chegou, lembrando, gente, que a gente só vai experimentar, tá? Ninguém aqui tá virando vegano, vegetariano, é uma forma de eu apresentar pra eles algo diferente, né, pra gente poder experimentar aqui. Coloquei aqui na minha panela de pressão um grão de bico que eu deixei de molho 24 horas, aí descartei a água, tá, pra poder eliminar algumas substâncias que não são tão interessantes assim pro nosso organismo. E agora coloquei ele aqui, vou acrescentar um pouquinho de sal e vou cozinhar ele pra gente poder fazer os nossos hambúrgueres vegetarianos. Na hora que a panela pegar a pressão, a gente vai calcular aqui 20 minutos no fogo baixo, é o tempo que o grão de bico leva pra cozinhar. Vamos ver como que ficou o nosso grão de bico. Ó, hum, que delícia! Geralmente, algumas pessoas tiram, tá, essa parte aqui que eles chamam de casquinha e eu acabo deixando porque esse aqui é fibra, tá bom? Já trouxe meu grão de bico aqui pro processador, aqui eu tenho 3 xícaras, tá bom? Eu usei até o medidor aqui, eu geralmente faço de olho as minhas receitas, mas eu gosto de utilizar assim medidor pra poder deixar aqui anotado pra vocês aqui embaixo, tá bom? Vocês vão ver um pedacinho da câmera aqui, mas é porque a Maduzinha tá gravando lá pro Instagram, tá bom? Vou acrescentar aqui uma colher de sopa de chimichurri, salsinha a gosto, pimentinha calabresa, açafrão, 3 dentinhos de alho, cebola roxa, cebola branca. Olha como que ficou a nossa massa, é dessa forma que mesmo que ela tem que ficar, ainda tá um pouquinho morna, tá bom? Mas dessa forma aqui, já dá pra gente montar já os nossos hambúrgueres. Já vamos fritar aqui os nossos hambúrgueres, vou colocar aqui na minha panela, azeite, ó. E aqui eu untei a minha mão com um pouquinho de azeite também, vou pegar aqui um pouquinho da nossa massa, ó. Ela ainda tá um pouquinho morna, por isso até que ela tá grudando um pouquinho. Ó, a gente forma assim, uma bolinha e aperta ela modelando aqui os nossos hambúrgueres, ó. Vou acrescentar aqui um pouquinho de pimentinha calabresa, vou colocar aqui agora o nosso hambúrguer pra poder fritar. Agora eu já vou virar ele aqui, ó. Olha como é que ele fica com uma cor linda. Tirei o nosso pãozinho ali do forno, ainda tá um pouquinho quente. E olha como é que ele é por dentro. Como que eu vou montar aqui o nosso hambúrguer? Eu vou pegar aqui a base dele, vou passar aqui um pouquinho de maionese. Essa maionese aqui, gente, ela não é vegana, tá? Ela vai ovo na composição dela. Então eu vou colocar aqui um pouquinho, vou colocar também um pouquinho de ketchup. Vou pegar aqui uma folha de alface, ó. Uma fatia de tomate. E vou acrescentar aqui o nosso hambúrguer. E agora é só fechar aqui o nosso hambúrguer. Olha que lindo que ele ficou. Coloquei mais uma folha de alface ali que eu gosto. E vou servir ele aqui, se o nosso suco decidir cair. Ó, opa! Um pouquinho de suco de abacaxi. Maduzinha já foi a primeira a dar uma mordida no nosso hambúrguer vegetariano. E aí? Não pode é comer ele tentando buscar o gosto da carne, porque ele não é carne. Tá falando de boca cheia. Eu sempre procuro. Sempre procura, tá. Mas e aí? É gostoso? É gostoso? Lembrando que é algo novo. Não tem gosto de carne, porque não tem carne aí. Mas ficou bem gostosinho, gente. Eu usei uns temperinhos ali, ó. Ficou bem temperado. Gostoso, né? Ele ficou muito bem temperadinho. Eu tô conversando com o Vitor aqui. Maria Eduarda já levantou, gente. Ó, largou um pouquinho do suco dela. Não espuma, né? Espuma. Como que é abacaxi da espuma, né? É, eu tô conversando com o Vitor aqui, que ele tá me perguntando se o vegano, como é que é? O vegetariano se vai grão de bico, né? Vai grão de bico. Pode fazer até com feijão, ervilha, lentilha, soja. Qualquer produto de origem vegetal da hambúrguer. Mas aí eu tô falando com ele aqui, que não é porque vegetariano é 100% saudável. Até porque as indústrias tentam, né, buscar o sabor da carne e colocar em algo que é vegetal. Tanto é que se você comeu de soja, por exemplo, você acha que você tá comendo carne. O de soja, eu também já comi um de lentilha, que você morde, parece que você tá comendo carne. Até a cor é parecida. Até a cor é parecida. Mas porque a indústria, ela tenta buscar o sabor da carne e colocar em algo que é vegetal. Então ali às vezes vai, igual outro dia eu vi, tem um que um dos ingredientes dele era fumaça defumada. Um negócio assim. Quando eu falei, cara, você não acha nem isso pra poder comprar. Então assim, fumaça defumada, vai açúcar, vai estabilizante, corante, vai um monte de coisa ali. Então não é porque vegetariano que a gente pode dizer que é 100% saudável. A pessoa só não come a carne. Já tomei o meu banho, aproveitei pra poder lavar o cabelo. Eu ia fazer uma reconstrução, mas eu vou deixar pra poder fazer amanhã, porque agora já tá tarde. Tô querendo até secar o cabelo aqui no secador. Tem duas coisas importantíssimas que na hora de descarregar esse vlog ali no computador, eu vi que a câmera não pegou. Uma delas é eu falando pra vocês que ali naqueles ingredientes ali ainda vai uma xícara de aveia em flocos. Tá bom? Então segue direitinho a receita que eu vou deixar aqui embaixo. E outra é que a receita desse pãozinho já tem aqui no canal, né? Que é a receita do nosso pãozinho de hambúrguer, tá bom? Vou deixar o link tudo aqui embaixo. Se você clicar nessa caixinha que apareceu aqui, você vai direto pra aquele vídeo que eu mencionei pra vocês mais cedo. Você vai aprender, né? Um pouquinho mais aonde é que você vai armazenar os vegetais pra ele poder durar mais tempo aí na sua casa. E é isso. Não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.